O dia dos pais está chegando, é no próximo domingo. De acordo com a Ficomércio, os itens de vestuário e calçados puxaram a alta da cesta da inflação e os consumidores terão que desembolsar um valor a mais para conseguir comprar esses produtos. Às vezes pode ser um cinto ou um tênis para fazer uma caminhada e ajudar o papai a cuidar melhor da saúde. Os calçados são sempre uma opção interessante às vésperas do dia dos pais. Eu já tinha na minha cabeça, né, porque ele estava precisando, ele estava bem velhinho, aí eu peguei e disse, não, vou comprar esse tênis para ele. O dia dos pais se compara ao dia das mães. Tem o mesmo peso se a gente for comparar o lado financeiro. Então o volume de vendas acaba sendo proporcional? Acaba sendo igual. E esse otimismo se reflete nos números. A CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, prevê um aumento de 5% do volume de vendas para essa data do dia dos pais. Uma pesquisa recente mostra que a intenção de compra das famílias brasileiras é a maior dos últimos oito anos. O aumento do poder de compra das famílias via queda da inflação permite condições de expansão do consumo nos gastos no comércio para o evento. Vale lembrar também que o setor de serviço também é afetado positivamente, com as famílias buscando bares, restaurantes, para a realização do encontro e festa com os pais. Outro segmento que registra aumento na procura é o de roupas. As sugestões vão além do tradicional kit de cuecas ou meias. Naira já havia garantido o presente do pai e resolveu homenagear o namorado. Esse namorado está com moral, hein? É, ele está com moral. A namorada dele está lá em cima. Ele tem duas filhas e ele merece. É um excelente pai.